Música Só vai tu de a bole a ti, só vai a bole a ti Desmoço o cuor Não douro tu de a dole a ti, fiz limão de a casa a ti Boca a todo oor Tu um arbol a dole a ti, mo grigola a casa a ti Desmoço o cuor Tu che vine ra bole a ti, só vai a ti Desmoço o cuor Tu um vai no ché, a oi tu sou Tu o cao doro en baloi moga choo Vão de esta mena a ti, nada tuja dole a ti Estre topa o Amém. La 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olê, olê! Olê, 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 olê. Olê, olê, olê. Olê, 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 olê. Oh, no, 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 please let me go Doia treti a maso Oh, I tacheщa mol growing the flowers Oh, I tieważnesدي murei hososoh Laqallahshaz pensando um coso La har とujna jai naka Dose tuun zwischen o superstar Azaqueado foi na casa, dos osmontou matar Oh, baby, I love you so Oh, no, no, please let me go Oh, baby, I love you so Oh, no, no, please let me go Oh, baby, I love you so Oh, no, no, please let me go Oh, baby Goa, goa 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?